Oi, eu sou a Caramela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo de Mostrando Desenhos Antigos. Eu acho que vocês gostam um pouquinho. E eu já tô vendo aqui que o primeiro desenho dessa sessão aqui é um bem especial. Na verdade, é o anterior ao bem especial. Eu vou explicar. Vocês estão vendo essa tentativa meio falha de fazer a Sailor Moon? Então. O meu primeiro vídeo no TikTok e na internet foi um desenho da Sailor Moon. E aqui eu tava treinando pra fazer esse vídeo. Desenho ao próximo, por sinal. Aqui eu não sei, se eu tava treinando alguma coisa, eu imagino. Nada mal o desenho, assim. E aqui está o desenho da Sailor Moon. Meu primeiro desenho na internet. Um vídeo do fim de 2019. Eu não sei se pintar foi uma boa ideia, mas no vídeo ele aparece só de lápis mesmo. Só que até que eu gostei desse olho. Todos nós começamos em algum lugar. E vocês já sabem muito bem disso com todos esses vídeos que eu já fiz, né? Rafaela, 20 do 3 de 2020. Então isso eu fiz lá pra março de 2020. De novo minha personagem Alexa, isso não é novidade. Uma uraraca que eu tava treinando por um vídeo no TikTok, porque nessa época eu já tava fazendo vários vídeos pro TikTok. E aqui acho que é só um desenho que eu vi no Pinterest e reproduzi, eu acho. Não lembro direito. Mas, de qualquer forma, eu passava muito tempo na casa da minha avó desenhando, porque eu queria treinar e ficar melhor e melhor ainda. Foram muitas horas. Eu passei muito tempo desenhando. Aqui eu tava tentando desenhar pessoas com barba, pessoas mais velhas, porque eu desenho muitas garotas. Garotas normalmente da minha idade, ou um pouquinho mais velhas. Então eu fico meio que... Variedade, cadê? Aprenda a desenhar mais, sabe? E depois voltamos às garotas aqui. Isso aqui era pra um vídeo no TikTok, só que eu acho que eu nunca cheguei a fazer. E se eu cheguei eu não lembro. Mas não foi com esses desenhos. Foi com desenhos iguais a esses, só que melhores. Porque aqui era um sol rascunho. Aqui eu imagino que seja algo de Halloween, que eu tentei recriar. Aqui eu não lembro. A data, aliás, 25 de março de 2020. Nesse papel aqui, o meu favorito com certeza é esse. O sombreado ficou muito bom. Oh meu Deus, mais Hanako Khan. Foi uma época que eu tava assistindo e lendo mangá. Saudade de não ter nada pra fazer e só desenhar o dia inteiro. Pandemia, né? Eu tava naqueles 15 dias e tava desenhando, né? Depois virou dois anos. Enfim. Aqui eu acho que eu tentei um estilo mais realista, com um sombreado diferente. Porque até então eu só tinha mostrado coisa de anime, enfim. Porque tem uma diferença entre esse desenho e esse, né? Digamos que eu tava me arriscando mais. Essa aqui é a Ana de Frozen? Não sei. Mas parece, vai me dizer que não. Anyways. Pró. Ai. Acho que isso aqui não vai aguentar muito mais papel. Fica na minha mesa bagunçada mesmo. Ok. Ó, uma tentativa da Marinette, da Nezuko, mais a Hanako Khan. Naruto, mais a Hanako Khan. E... Ah, é o... Esqueci o nome dele. É... Deko, de Boku no Hero. Ou seja, minhas habilidades de desenho sendo usadas para fanart. Nada de novo, nada de novo. Aqui dá pra ver que eu tava treinando aquele... Aquela técnica de linhas, né? A linha do olho, a linha do nariz, da boca, do queixo. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal, mas se vocês quiserem eu faço mais tutoriais. Tem problema, não. Nossa, essa anatomia aqui. Esse braço aleatório se enfiando em algum lugar. Essa... Enfim, eu não gostava de anatomia. Principalmente essa parte de baixo. Saia do pescoço e descia. Pra mim era a pior parte. Por isso que eu desenhava tantos rostos soltos, assim. E essa trança aqui não ficou muito legal, não. Ela não tá dando a ideia de leveza do cabelo. Tá meio... Parecendo uma pedra, sei lá. Ó, essa aqui ficou bonitinha aqui, ó. O sombreado do cabelo, principalmente. Ignorem esse rosto aleatório aí. Como eu disse, eu desenhava muitos rostos aleatórios, sem corpo. Pra treinar mesmo. Por isso que eu acho que eu sou melhor desenhando o rosto do que qualquer outra coisa. Eu treinei muito. Então tem motivo. Mas olha, tem bastante... Personagem legalzinho aqui e tal. Acho que esse aqui é até o... De Boku no Hero, né? Eu desenhava bastante. Ó, esse aqui foi feito só com caneta. Provavelmente eu não tinha lápis no dia. Mais um personagem de Boku no Hero, a Toga. Minha personagem Alexa. Aqui, ó. Tava treinando anatomia aqui, ó. Não era que eu não treinava, eu só não gostava que dêem rostos. Desenhar rostos era tipo minha serotonina diária, digamos assim. Agora eu sabia que eu tinha que melhorar isso aqui. Não tá dos piores, mas também não tá dos melhores, né? E sim, isso aqui é tudo Alexa, porque eu tinha que treinar a Alexa. Já que eu ia desenhá-la tantas vezes no mangá que eu ia fazer. Tantos ia, ia, ia. Pena que não rolou, né? Mais um desenho de caneta. Eu sinto que eu já vi esse desenho no Pinterest, então provavelmente eu copiei. Não lembro direito. Mas aqui é tudo personagem original do mangá. Alexa aqui. Eu imagino que essa seja a Alexa de cabelo solto. Essa é a amiga dela, a Samanta. Eu não lembro quem é essa pessoa. Só que até que ficou bonitinho esse desenho. Aqui, ao invés de treinar a Alexa, eu tava treinando a Samanta, a melhor amiga da Alexa. Já deu uma diferença, né? Olha esse cabelo, ficou bonito, vai. Ela tinha um degradê bonito no cabelo, que era meio que entre as cores do fogo e marrom. O cabelo dela é marrom, mas tem o vermelho, o amarelo e o laranja, degradê assim. Só porque eu fui falar, temos mais a Alexa aqui. E o Kyle, o interesse romântico da Alexa. Era uma história legal, tinha potencial. Aqui eu me arrisquei a desenhar um perfil, ou seja, o rosto de lado, porque eu precisava. Tem umas atrocidades em vídeos anteriores de rosto de lado que vocês não querem nem ver. Então, esse aqui foi uma boa tentativa. Só que o pescocinho dele tá tão pequenininho. Não seguraria o peso dessa cabeça. Pera, eu tô tentando lembrar de onde é esse personagem. Eu provavelmente tava assistindo alguma série da Netflix. Será que é daquela... aquela com naves espaciais? Pera aí. É um personagem, isso é um fato. Com certeza copiei de alguma imagem desse personagem. Alguém sabe? E o desenho tá bonito, eu me empenhei bastante nesse aí. Olha, eu também me empenhei nesse aqui. Os detalhes, as sardas. Eu sinto que eu fiz um igual depois pro TikTok. Num caderno meu de Star Wars, um negócio desse. Tinha até esse mesmo detalhe. É, eu já fiz um igual depois. Isso aqui foi o primeiro rascunho, então. Acho que aqui eu tava mais treinando cabelos e enfim. Nó. Antes de eu descobrir como é que desenhava lágrima. Olha esse negócio aqui. Todo torto, todo gosmento. Parece uma massinha, um slime. Não é uma lágrima. Em minha defesa, eu não sabia. E aí até hoje, assim, eu não sou a melhor desenhando lágrima. Mas eu tenho uma noçãozinha. É difícil. Só que eu me arrisquei. E se arriscar é bom também. Um todoroco aleatório aqui no meio do desenho. É, eu fazia várias fanartes soltas. Era muita coisa. Eu tinha muito tempo livre. Pandemia, né? Eu vou explicar esse desenho aqui. Só não posso mostrar fotos da vida real. Mas isso foi baseado numa foto da vida real. Essa sou eu e essa é a minha amiga de cosplay. Sim, eu já fiz um cosplay do Todoroki, minha amiga da Toga. Pois é. A gente foi num evento de cultura japonesa lá em 2019. Antes da pandemia. E eu desenhei isso olhando pra uma foto. Eu lembro de ficar bem orgulhosa desse quase realismo na época. E nesse desenho eu passei muito tempo. Eu garanto. Claro que tem uns erros de anatomia, né? Tipo esse braço super fino. Isso aqui bem pequenininho. Enfim. Mas. Enfim. Enfim. É um desenho que eu gosto bastante. Um treinozinho de anatomia. Não concluído. Eu realmente não gostava. Eu ficava enrolando, procrastinando pra treinar anatomia. Meu Deus. Eu não tinha lápis de cor. Eu não tinha nada. Eu só tinha esses... Eu só tinha essas cores aí. Era na casa da minha avó. Só que. Esqueçam as cores por um momento. Por mais que seja muito difícil. Esqueçam essas cores. Anatomia tá legal. É uma posição bem diferente de desenhar. Eu copiei provavelmente de algum post do Pinterest da Hatsune Miku. Porque são literalmente as roupas dela. Só muda o penteado. Mas assim. Eu curti. Eu curti. Eu curti. Isso foi um ótimo treino de anatomia. Se eu consigo desenhar hoje é porque no passado eu já desenhei muito mal. É a mesma coisa com a música. Se eu consigo cantar bem hoje é porque eu já desafinei muito no passado. Um desenhozinho fofinho. Mas nada demais nesse aqui. Um desenho de Halloween bruxinha. Mais outro desenho de Halloween. Dessa vez com headers. Essa se eu não me engano é a Heather... Esqueci o nome dela. Mas é a verde. Eu ia me fantasiar dela no Halloween se não fosse a pandemia. Enfim. Uma noiva? Eu imagino. Nossa. Essa mão. Eu fiz de tudo pra esconder essa mão porque ficou horrível. Ai, ai. A gente passa por cada perrengue desenhando, né? Esse aqui é bem fofinho. São duas amigas minhas num universo que a gente criou. Sim, as mesmas amigas que criaram o mangá comigo. A gente fez versões nossas em... Uma espécie de... Eu não sei explicar. Mas tá aí. A minha personagem era um robô. Eu não vou elaborar. Anyways. Olha que bonitinha. Imagino que eu tava nessa vibe de Halloween por um tempinho. Mas agora esse blush não é um blush. É um soco na cara. Então... É... Ligue aí pra emergência, por favor. Spooky season. Se eu conhecesse o Inktober naquela época, eu provavelmente faria. Só que eu não sabia o que que era. 23 de 10 de 2019. Ai, ainda antes da pandemia isso aqui. Caraca. Nossa, a minha assinatura. Eu preciso mostrar. A minha assinatura antes era assim. Era um R, tipo... De Rafaela, né? Rafa Melo. Com um coelhinho em cima. E embaixo também, né? Era bem estilizada. Eu adorava. Aqui também era uma personagem original. Só que eu não lembro o nome dela agora. Nossa, e esse queixo? Esse queixo fura-olho. Todo mundo que já desenhou anime sabe o que que é esse queixo fura-olho. Todos tivemos essa fase do queixo fura-olho. Impressionante. Nossa, uuuh! Esse desenho aqui. Eu fiz um igual pra postar no TikTok. Acho que foi o meu segundo ou terceiro vídeo no TikTok. O meu primeiro vídeo... Não viral, mas com mais de mil views no TikTok. E na época eu não tinha nem 10 views. Então eu fiquei, meu Deus! Foi um passo enorme. Eu tava em Portugal na época. Eu lembro. Final de 2019. Bons tempos, bons tempos. Essa aqui é uma personagem daquele anime Demon Slayer, né? Aquela das borboletas? É, né? Eu lembro que eu tava assistindo na época também. Aqui eu não sei o que que é, mas... Enfim, rostos aleatórios sem corpo. Porque eu não gostava tanto de anatomia assim. Só pra treinar, só pra fazer estilos diferentes. Porque é prática, prática. Prática leva à perfeição. Se é que a perfeição... Enfim, vamos indo. Ó, aqui ó. A versão finalizada daquele desenho. Das minhas amigas. Aquilo ali eram só os sascunhos. Nossa, eu odiei essa anatomia. Esse trapézio ficou muito estranho. Porque ela tá virada pra lá e o trapézio tá, tipo, virado pra frente. Tipo, não faz sentido isso aí. Mas eu me esforcei no cabelo. O cabelo tá bonito. Eu tava aprendendo a fazer brilho. Sabe quando você aprende algo novo e você quer mostrar no desenho inteiro? Não precisava de tanto assim, mas eu fiz. Galera, galera. Tem muito desenho aqui. E eu já tenho 23 minutos de bruto. É muita coisa pra editar. Tudo bem que uma vez eu já editei um bruto de 3 horas. Esse vídeo aqui. 3 horas e eu tenho a gravação inteira. É... galera. Valeu. Meu professor falava isso quando acabava a aula. Então, o próximo vídeo de mostrando os desenhos antigos vai sair em alguma hora. Esse vai sair também em alguma hora. Eu não sei aonde eu tô indo com essa conversa. Enfim, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. E muito obrigada por assistir até aqui, né? Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!